Gente, esclarecendo mais um pouquinho aí, o parceiro aí que teve dúvida no sistema de ré do câmbio Opticruise Observem lá, ó, em cima tá no N, certo? O que você vai fazer pra você vir da ré? Você vai vir na alavanca aqui, que eu já falei É onde é o câmbio, você vai dar um impulsozinho aqui, ó E virar pra trás, tão vendo ali a setinha? É o R Olha lá, ali engatou o R Certo? Se você, esse R2, ele é mais rápido que o R1, certo? Se você fizer isso aqui, ó, ou melhor, pra baixo Ele vai mudar pro R1, que é mais pesado Ou seja, ele vai ter menos velocidade Se eu segurar ele aqui, ó Em segundos pra baixo Ele vai mudar lá pra R1, é como se você tivesse com o pé na embreagem, que é pra manobra, entendeu? Então ali funciona o sistema de manobra E esse do câmbio do Scania R440 Opticruise Certo? Então você Volta aqui depois E coloca no N Quando você sair da ré Impulsionou Tá vendo ali? O R De ré Aí se você segurar um segundinho pra baixo Ele vai pro R1 É como se você tivesse com o pé na embreagem Pra manobra Certo? Você puxou aqui, ó Ele vai Pro R1 Deu mais um toque Pra cima R2 Seria tipo um outro estágio Pra dar uma ré Um mais rápido O outro mais lento Se eu tiver Errado aí É Cassiano aí O Rafael Outros me corrigem Mas é princípio é isso Seria tipo dois estágios de ré As duas funções é pra dar ré O importante é que você Segure algum segundinho aqui Ele vai pro R RM Que é pra manobra R de ré E M de manobra Aí você pode efetuar a ré tranquilo Como se tivesse com o pé na embreagem Beleza, galera?